O tempo me mostrou que eu fiz uma boa escolha. Hoje eu estou muito satisfeito com a escolha que eu fiz. O começo nunca é fácil para ninguém. Eu e mais três colegas de UVV montamos um escritório de contabilidade em 92. Nós nos graduamos no final de 92 e iniciamos essa empreitada pela metade de 92. Um de nós quatro já era técnico de contabilidade, ele começou assinando para nós. E aí a gente começou a desenvolver esse trabalho. Logo os outros três desistiram. Eu acabei ficando sozinho nessa empreitada. Foi quando eu reorganizei a minha visão de carreira. E se eu puder dar uma dica para quem está começando agora, essa dica deve ser planeje a sua carreira o quanto antes possível. Talvez a gente não tenha maturidade para isso na hora que começa a universidade. Mas durante a universidade, durante o curso que você escolheu, a minha opção foi contabilidade, é importante se planejar, é importante se organizar, é importante você saber que profissional você quer ser 10, 15 anos depois que a sua graduação estiver concluída. Por não ter feito isso, a opção que estava na minha mão naquele momento foi abrir um escritório de contabilidade. Não penso que tenha sido uma má escolha, porque foi um bom começo, foi uma boa escola para mim enquanto profissional. Tchau!